E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Far Cry 4, pessoal. Vídeo sem spoilers, é uma missão, velho. Eu tô aqui nessa base e aí esse cara aqui teve um problema. Se liga, ó, olho por olho. Soldados do Exército Real executaram o pai de um homem, um DJ local, por transmitir propaganda contra o Exército Real. Mande uma mensagem a eles matando o comandante com uma submetralhadora. Tire uma foto como prova do trabalho bem feito. Beleza, então, pessoal, vou aceitar esse job aqui porque eu entendi o cara. Eu entendi, ó, já mandamos ali um quem matou seu pai, vamos trocar de arma aqui. Então eu preciso de uma submetralhadora, jovens. Vamos ver o que eu tenho aqui de submetralhadora. Eu tinha uma, mas eu não sei se ela é considerada submetralhadora ou essa aqui, ó. É, pistola submetralhadora, né? E aqui a gente tem algumas submetralhadoras de duas mãos. Eu vou usar a pistola então, cara, na moral, porque eu não tô afim de gastar dinheiro não. Beleza, então a gente tem uma pistola de submetralhadora agora. Deixa eu recarregar a munição de tudo aqui que eu tenho e simbora. Demorou então. O pai do cara, então, transmitia mensagens, o governo não concordava. E aí o Exército Real foi lá e matou ele. Obviamente, né, como todo governo opressor e a gente vai vingar esse brother. Mano, antes, deixa eu pegar um pouquinho de dinheiro aqui. Eu tô precisando juntar um pouco de dinheiro. Primeiro, eu preciso caçar alguns bichos e tal. Eu preciso fazer uns upgrades no AJ antes de continuar avançando no jogo. Pra que a gente possa fazer as coisas com um pouquinho mais de facilidade, né? Na última missão eu sofri pra caralho. Eu quero poder carregar uma bazuca comigo sempre, sabe? Pra quando aparecer um helicóptero ou um tanque ou alguma coisa do tipo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no mapa. Onde é que tá o meu alvo? Tá perto até. Talvez dê pra ir andando. Inclusive, tá perto de um bicho que eu preciso caçar. Ele é aqueles ratelzinhos chatos do caralho. Mas vamos lá, então. Eu preciso matar o cara do exército com a submetralhadora e mandar uma fotografia. Velho, é puramente vingança, né? Ele quer que a gente mate com a submetralhadora. Mano, porque sim, tá ligado? Mas beleza, né? Se o cara quer. Meu trabalho é que é somente obedecer e agradar o povo de Kirat. Nossa, olha, eu sou um profeta. Lembrando, pessoal, não esqueça de deixar nos comentários se vocês gostam dos vídeos assim ou não. Eu vou trazer bastante vídeo de Fair Cry aí agora, nesse final de ano. Eu espero que vocês gostem. E o que que é isso aqui? Opa, que beleza, ó. Aqui tem munições. Ah, aqui eles me dariam uma submetralhadora, ó. Beleza. Então, eu preciso me posicionar em algum ponto legal aqui. Marcar os inimigos pra descobrir quem é o meu alvo principal, certo? Daqui eu já vou marcar dois. Já é o alvo ali, não é? Olha, tem vários ali, ó. Tá. Então, aqui é a estação de rádio. Talvez aquele ali seja, inclusive, o pai do cara, velho. Que mancada. Beleza, então. Tô vendo alguns inimigos. O que que a gente vai fazer? Eu queria ser direto, velho. Ai, olha, tem plantinha aqui. Deixa eu pegar essa plantinha antes de qualquer coisa. Beleza. Deixa eu ver meu equipamento, pessoal. Tô com arco, metralhador. O arco não tá com slash incendiária e tal. Deixa eu ver aqui o que eu tô com a tuta de bomba. Tô com algumas C4s. Então, vamos começar fazendo o seguinte, ó. Pô, já levei uma galera já. Opa, me viram? Não viu, não. Beleza. Ih, caralho. Ih, caralho. Ah, como é que eles tão me vendo? Tô atrás da árvore. Eu estou como um ninja aqui. Faz barulho lá, vai. Vamos ver se vai dar certo. Que merda, e agora? Não, eu não posso, porque o cara que eu tenho que matar com a submetralhadora tá por ali, pessoal. Ah, mas já sei. Pera aí, ó. Foi dois já, hein? Eles não avisaram o cara. Não deu tempo deles avisarem, não. Não, vem me roubar, joguinho. Beleza. Tem um cara dando pala aqui. Vou matar ele antes de qualquer coisa, né? Zero ela. Ih, aquele ali me viu. Não, não viu, não. Não deu tempo. Tô um ninja, rapaz. Caralho, como é que eles sabem que sou eu? Beleza, chamei a atenção de um ali pra trás e do outro aqui agora vai ser só assim, ó. Já era. Ah, não morreu, filha da puta. Caralho, mano. É esse cara imortal aqui. Tem que mandar uma seringuinha de cura, beleza. Vingamos o pai do cara, moleque. Aqui, ó. Rá! Demorou. Vamos pilhar aqui o pessoal. Limpei a torre de raid também, né? Deixa eu dar uma pilhada aqui na região. Pô, fui bem nessa, hein, velho? Tô começando a pegar as mães. Eu vou fazer uma maratona de jogatina, né? Eu tô fazendo isso aqui mais pra aquecer também. Eu preciso levantar dinheiro. Mas, mano, eu vou pegar pra capar esse jogo hoje, velho. Eu vou jogar só ele, né? No dia que eu tô gravando aqui. Eu vou gravar praticamente o que vocês vão ver durante todo o período aí, Natal, Ano Novo. E, cara, eu acho que até o final aí do bagulho a gente vai estar realmente manjando do bagulho. Ó, gente, eu tenho uma grana já, moleque. Aí sim, jovens. Bom, pessoal, então é assim que a gente vai terminar o primeiro vídeo. Que primeiro vídeo? O que eu tô falando? O vídeo... Ó, a Mita. Lambendo, me lambendo um pouquinho. É, a Mita, eu tô ligado. Bom, pessoal, então é assim que a gente vai terminar esse vídeo. Eu espero que tenham gostado e espero vocês no próximo episódio de Fair Cry. Olha você que eu preciso, bonitinho. Vem cá, vem. Vem, vem, vem pra cima. Vem que eu aguento. Vem que eu aguento, bicho fechado da porra. Ai, caralho. Não entrou, filho da puta. Filho da puta. Filho da puta, morre. Caralho, caralho, bicho fechado da porra. Ah, mata, hein, Jay? Cacete. Cacete. Eu vou morrer pra um gambá. Você mata o exército inteiro e morre pra porra de um gambá, né, velho? É brincadeira. Deixa eu arrancar aqui a pele dele. Pelo menos vai dar o dobro de pele. Enfim, pessoal, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Eu espero vocês numa próxima... Ih, caralho. Um abraço do Platife, galera. Até lá. Sai daqui. Para. Sai, bicharada. Sai. Nossa, ele tá me pegando dentro do carro, mano. Que mentira. Caralho, em cima do carro. Sai. Matei todos. Um abraço, galera. Agora sim. Até a próxima. E valeu.